Fala galera, hoje no resumindo filmes eu vou explicar sobre um filme de ação chamado Barrobali 2 a Conclusão, onde acompanhamos como se deu a morte de Amarendra o Barrobali e a batalha final pelo trono de Mahismati, fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos exatamente onde acabou o primeiro filme, com Katapa narrando para Shivudu porque ele assassinou seu pai. Assim que acabou a batalha contra os bárbaros Kalakias, Mahismati entrou no festival de emolação ao diabo, onde Svigami deveria andar descalço até o templo de Shiva para destruir a estátua de um demônio sem ser interrompida no caminho, pois só assim garantiria a prosperidade do reino. No entanto, durante o percurso um elefante se revolta fazendo o povo fugir desesperado e a rainha ficar sozinha em direção ao templo. Logo o animal avança na direção da mulher para atacá-la, mas Amarendra quebra o portão e usa um tipo de transporte gigante para derrubar a criatura, enquanto sua mãe segue. Depois Barrobali faz o animal se prostrar e sobe nele, Svigami então conclui o trajeto e Amarendra lança uma flecha em chamas na infim de demoníaca. Nos dias seguintes, Bijaladeva revela para seu filho o desejo de matar Svigami, o que deixa seus servos preocupados, mas logo Barraladeva repreende seu pai alcoolizado. Nesse instante, Catapai chega ao encontro dele e fala que a rainha nomearia Barrobali como rei em breve, Bijaladeva então se revolta jogando a taça de vinho na mesa. Depois inicia um discurso de que o trono deveria ter sido seu, mas que ele foi negado por conta da sua deficiência, então ele dá um soco numa coluna, mas Catapai explica que a única deficiência que lhe impediu de assumir o trono foi a mental. Bijaladeva pergunta como ousa insultá-lo e Catapai revela que sabia das intenções do velho de matar a rainha e sair em seguida. Passamos para Svigami que está em busca de uma pretendente para casar com o futuro rei de Mahismati, mas ela não se agrada com as garotas, por isso a rainha ordena que seu filho viaje pela região na companhia de Catapai e logo os dois saem do reino a cavalo. Assim os dois visitam algumas regiões até que param próximos de um rio e encontram cadáveres de saqueadores flutuando. Enquanto isso em Mahismati, Svigami mostra para Barraladeva alguns tesouros que queria lhe dar, mas o rapaz nega recebê-los pois sua mãe só estava tentando recompensá-lo por ter dado o trono ao seu irmão mais novo. De volta às viagens, Amarendro e Catapai estão juntos os habitantes do reino de Qutulá, numa floresta e alguns homens chegam carregando a princesa Devassina, Barrobali fica atraído pela jovem e alguns bandidos atacam o local e ele fica assistindo a princesa lutar. Catapai então nota o interesse de Amarendro por Devassina, depois a dupla vai até o meio do mato onde os bandidos estão escondidos e lutam contra eles dando assistência um para o outro. No entanto, Barrobali se distrai lembrando da beleza de Devassina e Catapai é quase capturado, mas o príncipe derruba o tronco de uma árvore para acertar os bandidos e Catapai então se aproxima de Amarendro e o rapaz menciona que estava apaixonado. Em seguida o povo se reúne para agradecer a princesa Devassina e Kumara Verma, o líder do exército Qutulá. Catapai e Barrobali se passam por desabrigados e Devassina aceita recebê-los para serem treinados como guardas, assim os dois vão com o resto dos habitantes para o reino de Qutulá, logo vemos Kumara Verma e os forasteiros no treinamento com espada, enquanto a princesa e seus pais assistem no palácio. Kumara mostra como se deveria golpear um tronco e Barrobali se faz de fraco na hora de executar o movimento. No entanto Amarendro se distrai e aplica outro golpe junto de Kumara no tronco que lhe parte ao meio. Catapai fala que quem tinha causado aquilo era Kumara, mas a princesa fica confusa com quem realmente tinha cortado o tronco com tamanha força. Ao anoitecer, Catapai pergunta porque Amarendro não revela sua identidade logo para se casar com Devassina. Barrobali vai até uma janela, olha para dois pássaros se beijando e começa a falar sobre amor. Nos seus aposentos, Kumara Verma segue tentando partir outro tronco assim como tinha feito mais cedo, só que obviamente não consegue. Ele é informado da chegada da princesa, ela entra com suas guerreiras e pede para que ele parta o tronco de novo. Kumara Verma fica preocupado, mas antes de aplicar outro golpe, Catapai e Barrobali impedem que ele faça aquilo, pois seria um mau agoro. A princesa então chama Kumara para caçar javalis ao amanhecer e ordena que Amarendro os acompanhe. Durante a manhã, Barrobali e Kumara vão para a caça numa carruagem, enquanto a princesa segue em outra. Logo, Barrobali faz ajustes nas flechas de Kumara que fazem ele acertar alguns javalis, o que deixa a princesa mais desconfiada. Por isso, ao fim da caça ela vai até Amarendro, manda trazerem um touro e Barrobali é obrigado a enfrentá-lo. Só que assim que o animal surge, Amarendro derruba a lança e a golpeado. Assim, a princesa manda trazerem a carruagem e leva um visitante até o palácio. Barrobali informa que uma canção lhe ajudaria a dormir e Catapai pergunta a cada uma das jovens se elas poderiam cantar, mas todas recusam. Por fim, ele questiona a princesa, que não responde o pedido deixando os aposentos. Logo, a princesa se arruma para a oração e faz o número musical ao lado das demais mulheres, até que muda a letra da canção se referindo a Amarendro. Ao perceber o interesse da princesa, Barrobali descansa deitado numa árvore, enquanto ela observa de longe. De volta a Mahismati, o mensageiro informa a Barraladeva sobre o plano de Barrobali para conquistar a princesa Devassina. O homem então mostra um retrato da princesa para Barraladeva, que fica apaixonada por ela e vai até Sivigami. Logo é mostrado para a rainha o rosto de Devassina, que sem conhecer o interesse de Barrobali pela garota, promete a mão dela para o outro filho. Em seguida, Sivigami manda que envie riquezas para o reino de Kuntula, para que anunciassem a proposta de união de seu filho com Devassina. Só que ao ser informada da oferta, Devassina fica enfurecida, rejeita as riquezas e depois o acordo de casamento. Ela então pede que escrevam sua carta de resposta para Mahismati. Mas ao receber o material, Sivigami fica indignada pela forma como a princesa tratou ela e seu filho. Por isso, a rainha ordena ao ministro que inicie uma guerra a Kuntula. Mas Bijá interrompe Sivigami, explicando que bastava ordenar que Barrobali capturasse a princesa arrogante e a rainha concorda com a ideia. De volta a Kuntula, Katapá se aproxima de Barrobali para conversar, mas logo o príncipe percebe um som de guerra e corre para fora do palácio. Antes que encontre os inimigos, Barrobali é parado por Kumara, que lhe dá um chute ainda acreditando que fosse um qualquer. Amarendro então pega uma carruagem e lança sobre o cara, acertando os primeiros invasores pindariz. O exército de saqueadores surge ao redor do reino. Katapá aparece e manda Kumara soar o alarme para alertar os cidadãos, enquanto ele e Barrobali enfrenta os inimigos com suas espadas. Nesse instante o alarme toca, Devacina desperta em seu quarto e os empregados se refugiam. Amarendro chega em um salão onde Kumara está com várias garotas, ele então motiva o homem a ter uma atitude de nobreza, lhe dá uma adaga e sai. Os ladrões então arrombam a porta, esfaqueiam Kumara e avançam para cima das mulheres. Mas o guerreiro toma coragem, derruba o primeiro cara sobre a adaga e depois mata os outros. Nos corredores do palácio, Devacina caminha apressada, mas logo é surpreendida por vários pindariz. Ela começa a atirar uma das suas flechas dos inimigos, mas não sendo o suficiente eles correm rapidamente até ela. Nesse instante várias flechas derrubam os homens e Barrobali aparece, logo ele se volta na direção de Devacina, lança flechas que perpassam o rosto dela e atingem os saqueadores. Depois ele explica o truque para ela lançar mais de uma flecha por vez e juntos eles eliminam os bandidos. Já na frente da muralha, os poucos soldados se armam com espadas para a defesa de Kontulá e os bandidos iniciaram a investida. Mas os gados do reino aparecem com os chifres em chamas e acertam os inimigos formando um obstáculo. Após os animais se dispersarem, a luta entre os dois exércitos começa, enquanto Barrobali avança matando vários inimigos. Logo ele nota uma barragem próxima à floresta, usa uma árvore para descer até os bois, sobe em dois dos animais e pula até alcançar a barreira. Os pastores então pegam cordas, amarram nos gados e escalam para prender os ganchos nos troncos que seguram a barragem. O líder dos pindarins surge atacando Barrobali, mas sem muita dificuldade ele prende a mão do cara com uma adaga. Barrobali então pega dois ganchos, corre até o topo da barragem e os prende. Os bois então puxam os troncos, a barragem é rompida e a corrente de água termina de eliminar os inimigos. Enquanto o povo de Kontulá fica sobre a muralha da cidade em segurança. Amarendro então retorna num tronco flutuante. O rei o agradece pela ajuda e Catapá diz que Amarendro estava apaixonado pela princesa Devassina. Nesse instante uma coruja vem com um pergaminho e Amarendro é informada da ordem de sua mãe de levar Devassina presa. Ele explica o que tinha no bilhete, por isso Devassina pega uma tocha e até afogo na roupa do misterioso guerreiro. A armadura de Barrobali então surge por baixo da veste e Catapá o apresenta. Todos se curvam perante ele, mas logo Amarendro pede que se levantem. Assim o príncipe chama Devassina para lhe acompanhar até Sivigami, só que mesmo o amando ela fala que não iria de bom grado como prisioneira. Por isso Amarendro dá a palavra de que protegeria a honra dela até o dia que morresse e os dois dão as mãos. No dia seguinte eles decidem partir em retorno a Mahismati. Ao tentar passar para o barco Devassina quase cai, por isso Barrobali pula na água e deixa a princesa atravessar por cima de seus ombros. Ao chegarem em Mahismati os três se apresentam no palácio, Barrobali vai até sua mãe e ela lhe dá sua bênção e Devassina pede desculpa pela forma como se pronunciou na mensagem. A rainha aceita o pedido mandando ela ir até seu esposo e ela vai até o caminho de Barrobali, mas Sivigami o lhe para dizendo que está falando de Barraladeva. A garota explica para Sivigami que ela não tinha o direito de decidir com quem ela deveria se casar. Sivigami fica indignada com a descortesia da garota e os soldados tentam prendê-la, mas Amarendro a protege dizendo que sua mãe estava errada. Isso só piora as coisas, por isso a rainha dá seu ultimato ou Barrobali ficava com Devanissa ou governava o reino, ao que ele responde que preferia a esposa. Por isso Sivigami proclama o outro filho como rei de Mahismati e torna Barrobali apenas o comandante chefe. Então vemos a cerimônia de coroação de Barraladeva com Amarendro comandando o evento em nome do irmão. Após subirem ao trono Sivigami coroa Barraladeva como rei, depois ele faz seu discurso e senta acariciando o assento de ouro. Em seguida a rainha vai até Barrobali e o nomeia como comandante e assim que ele abre a boca para falar todo o reino fica eufórico a ponto de fazer o chão estremecer, desejando que ele tivesse recebido a coroa no lugar do outro. Algum tempo depois Barrobali e Devassina se casam e já vemos o chá de bebê do filho do casal. Enquanto todos estavam festejando a princesa chama Catapá e revela que em seu reino existia uma tradição no qual o avô da criança deveria segurá-la primeiro assim que nascesse, mas como ela e Barrobali tinham perdido os pais ela convida o escravo. Emocionado Catapá aceita o pedido do casal. Nesse instante Sivigami chega na cerimônia mas se recusa a falar com Barrobali e só abençoa Devassina por ela estar carregando o herdeiro do reino. Em seguida Kumara Verma chega até o casal, eles o recebem com alegria e o amigo lhes entrega seu presente que era a pele de um tigre que ele mesmo tinha caçado. Depois é a vez do rei Barraladeva se fazer presente e ele presenteia seu irmão e destituindo do cargo de comandante-chefe enquanto nomeia Setupati como seu substituto. Ao ver tamanha injustiça Devassina solta a língua de novo afirmando que Sivigami estava errada em se omitir do que estavam fazendo com Barrobali pois ele deveria ser o rei. Sentindo-se novamente ofendida, Sivigami deixa a festa. Na cena seguinte Devassina chega na carruagem ao palácio, mas os guardas lhe impedem de passar pela escadaria como membro da realeza, assim a princesa é obrigada a entrar pela lateral, mas ao ver Setupati passar a mão nas mulheres ela corta os dedos do cara. Isso faz a princesa ser levada a julgamento no grande palácio, o rei a considera culpada de seus atos, mas a mulher novamente não atura os insultos e fala que aquilo que estavam fazendo não era justiça. Sivigami manda a princesa parar de blasfemar contra a lei, só que ela não para e logo Barrobali entra no salão se aproximando da esposa. Em seguida Setupati começa a narrar o que aconteceu pela sua própria perspectiva, enquanto Barrobali o intimida indo de um lado para o outro. Sivigami menciona que Barrobali está passando os limites, mas ele explica que sua mãe ultrapassou isso no momento que acorrentou uma gestante. Ao ser questionada sobre o que houve, Devacina revela a verdade ao marido e Barrobali se vira cortando a cabeça do comandante. A Marendro explica que Setupati era culpado pela forma como estava se comportando, mas sem dar créditos, Sivigami menciona que a decisão de matá-lo ou não só cabia ao rei, e como castigo ela bane o casal do palácio. Sem negar seus princípios, Barrobali deixa a espada nos pés de sua mãe e sai com sua esposa tranquilamente. Assim Barrobali começa a viver entre o povo e a trabalhar nas mesmas atividades que os demais, até que passa a se destacar elaborando máquinas para melhorar as condições de trabalho. Ao ver Barrobali liderar a população humilde, o rei sente novamente inveja dele e chega à conclusão de que precisaria matá-lo. Dessa forma durante uma festa próxima do nascimento do herdeiro, Kumara Verma vê um homem suspeito se aproximar do príncipe com uma faca e decide segui-lo. Ele então percebe que o cara tinha sido enviado pelo rei e Bijaladeva tenta parar o filho, mas determinado em eliminar o irmão, Barraladeva segura seu pai pelo pescoço e o derruba no chão. Após ele se afastar, Kumara Verma vai até Bijaladeva e o levanta, o senhor explica para o guerreiro que Barrobali e sua família estavam em perigo. O guerreiro cogita contar tudo a Marendro, mas Bijja menciona que jamais ele acreditaria que seu próprio irmão queria matá-lo, por isso ele incentiva Kumara Verma a matar o rei e o guerreiro aceita. Assim ele vai com um grupo até o quarto do rei, mas não encontram nenhum corpo por baixo do lençol. Nesse instante todos os homens são mortos, o rei surge sentado no trono e numa última atitude de honrar Barrobali, Kumara avança na direção de Barraladeva, mas é duramente golpeado antes que o acerte. Bijja então derruba o homem e explica que tudo não passou de um plano, pois todos iriam acreditar que os homens foram enviados para o Barrobali e isso faria a rainha concordar com a morte do filho. Assim o rei se aproxima de Kumara Verma, usa a adaga do cara para fazer um corte no rosto e depois Bijja lhe mata. Em seguida já vemos Sivigami no local do confronto, enquanto Bijja explica o que houve. Completamente em choque a rainha cai sobre uma mesa, depois ela explica que se o rei matasse Barrobali poderia resultar numa revolta devido a fama que ele tinha, por isso deveriam mandar alguém de confiança executar a missão, nesse caso Catapá. Assim que recebe a ordem do rei, Catapá suplica a rainha para não permitir uma atrocidade como aquela, mas ela repete as mesmas palavras de Barraladeva e o servo aceita o fardo de matar o próprio amigo. Depois Amarendrow é informado que Catapá estava sendo punido por traição, temendo pela vida dele, Barrobali vai até a esposa e fala o que havia acontecido. Ela entrega a espada para Barrobali e pede que ele resgate Catapá, já que ele tinha prometido que iria segurar o bebê, Amarendrow então dá um beijo na esposa e sai. Assim que Barrobali se aproxima do local onde Catapá está amarrado, os guardas fogem ao notar sua presença, o príncipe desce do cavalo, corre até o amigo e o salva da morte. Nesse instante uma chuva de flechas são disparadas na direção deles, mas o guerreiro se mantém como escudo para salvar Catapá. Um grupo de bárbaros surge, Amarendrow corta as flechas das costas e leva Catapá para outro local. O escravo suplica para ele ir embora, mas Barrobali se recusa. Depois tira a ponta de uma das flechas das costas e usa para soltar as mãos de Catapá. Em seguida ele vai até os inimigos e mesmo debilitado luta contra os bárbaros com bravura. Depois Barrobali ergue um tronco gigante cheio de cadáveres, um raio cai sobre o local e causa um baita incêndio no meio do mato. O chefe dos bárbaros então se aproxima de Amarendrow enquanto Catapá luta contra alguns guerreiros por trás. Sem muito esforço Barrobali desarma o chefe, ergue o corpo dele e a espada cai em sua barriga. Nesse instante Barrobali joga sua espada para Catapá que usa o objeto para terminar de matar os bárbaros. Ele então se vira para Amarendrow, se aproxima dele e lhe apunhala pelas costas. O príncipe cai na hora, Catapá se desculpa e Amarendrow lhe pede como último favor que proteja sua mãe. Assim Barrobali senta numa pedra, Catapá lhe dá sua espada e ele faz uma grande pose antes de morrer de vez. O rei então se aproxima do local, chuta o cadáver do irmão e usa o machado para cortar Barrobali enquanto o insulta. Só que logo Barraladeva se empolga e diz que enganou Sivigami para conseguir a ordem para matá-lo, por isso Catapá deixa o local e vai direto para o palácio onde é recebida pela rainha mãe. O guerreiro sobe ainda arrastando a espada ensanguentada pelos degraus, mostra as mãos e depois suja a rainha com o sangue do próprio filho. Catapá então confronta a mulher afirmando que ela tinha sido manipulada pelo rei. Sivigami fica em choque ao perceber a burrada que tinha feito e Catapá menciona que as últimas palavras de seu filho foram desejando a proteção dela. Logo Devassina entra no palácio com o bebê e Catapá revela o que havia feito e a princesa cai devastada no chão. Os próximos a chegarem são os conspiradores e Bichaladeva pede que Sivigami mate a criança para evitar uma futura guerra civil. Ao se sentir pressionada, a rainha vai até Devassina, coloca sua mão no pé da princesa e pede perdão pela sua atitude. Do lado externo, o povo se amontoa para saber o que estava acontecendo. A rainha então pega o recém-nascido no braço e vai até os cidadãos e fala da morte de Amarendo, mas anuncia que o rei deles agora era seu filho. Assim o povo grita o nome de Mahendra Bahubali, a rainha vai até o trono e manda Catapá contactar os ministros para que punam Bahaladeva. Só que os guardas invadem no salão e Bichaladeva manda que elimine o Sivigami e o bebê. Catapá então derruba o rei, pega uma porta e usa para deter os soldados abrindo o caminho para Devassina e Sivigami saírem. A princesa cai fraca no chão e pede que a rainha salve seu filho. Depois ela se despede do garoto esperando sua volta e o menino encosta em sua mão sinalizando que um dia voltaria. Assim Sivigami foge até um rio e Bahaladeva acerta as costas da mulher com uma flecha e ela cai na água. A partir daí Bahaladeva presionou Devassina, destruiu o reino de Kuntala e chegamos nas primeiras cenas do filme anterior. Assim voltamos à atualidade, Mahendra vai até sua mãe e chora ao saber de tudo que ela e seu pai passaram, mas logo fica com um olhar enfurecido. O jovem então se ergue e todos decidem unir forças para libertar o reino de uma vez por todas de Bahaladeva. De volta à cidade, o reino é informado do ataque dos rebeldes, por isso o exército de Mahasmati começa a se agrupar. E do topo da muralha, Bahaladeva usa um tipo de telescópio para ver quem eram seus inimigos. A primeira coisa que ele observa é Devanissa carregando a cabeça de seu filho e começa a suar frio. Depois ele vê Mahendrou e fica em choque. Nesse instante, Devassina joga a cabeça de Badra para cima e com a ajuda de uma flecha de Chivudu ela cai nas mãos de Bahaladeva. Enfurecido, o rei dá o comando para o ataque. A cavalaria avança em direção dos rebeldes e uma grande luta se inicia, com Chivudu tendo o mesmo desempenho que seu pai. Logo o rei avança com sua carruagem, que além de ter as lâminas giratórias na frente agora também lançava flechas. Após descer da carruagem, ele mata alguns homens, captura Devassina e retorna para o palácio. Ao ver sua mãe feita de prisioneira de novo, Chivudu persegue o rei e atira uma flecha no tio, mas ele a segura sem muito esforço. Logo Bahaladeva passa pela ponte e ela começa a ser fechada e Chivudu salta para ultrapassá-la, mas uma flecha lhe faz perder o impulso e cair no chão. Ainda assim Mahendrou tenta avançar até a ponte, mas várias flechas vêm em sua direção e os rebeldes o defendem com escudos. Katapah então repreende Mahendrou pelo comportamento imprudente, pois se continuasse a agir daquele jeito ele morreria antes de libertar o povo. Sem acesso ao reino pela ponte, Chivudu decide usar as árvores para lançar os guerreiros para dentro de mais bati. Os homens dão as mãos e após serem lançados no ar, formam um tipo de barreira com escudos para diminuir o impacto da queda. Uma vez dentro do reino, a batalha continua a todo vapor, enquanto mais guerreiros chegam pelo ar. Logo Bahaladeva chama a atenção de Katapah tentando convencê-lo a matar Mahendrou para honrar o rei. Mas o escravo dá um tapa na cara do velho safado, mencionando que o reino já tinha sido entregue a Chivudu desde o dia que Sivigami o proclamou, por isso só devia lealdade a ele. Depois Mahendrou corre até a ponte, Katapah lança um martelo para ele e o rapaz quebra uma corrente, isso faz a ponte cair, liberando a entrada para o restante dos rebeldes. Na praça Devassina é novamente presa, mas logo Chivudu chega dando chutes nos caras e arranca as correntes de sua mãe. Devassina então começa um ritual parecido com o da rainha no início, onde devia dar voltas no templo com uma chama acesa na cabeça, sem ser interrompida, enquanto o restante dos guerreiros batalham. Bahaladeva avança na direção de Chivudu com sua carruagem, mas com sua lança ele quebra a lâmina diretória, depois ele e o tio jogam lanças um ao outro, mas Mahendrou quebra a do rei e lhe derruba no chão. O rei se ergue revoltado, pega sua arma de guerra e luta com Chivudu no corpo a corpo, os dois trocam alguns golpes bem violentos, até que Bahaladeva prende Chivudu pelo pescoço com uma corrente e o enforca numa estátua. Chivudu consegue quebrar a cabeça da estátua com um cotovelo, depois se agarra numa árvore e arranca ela do chão e acerta o tio. Não muito longe dali, Bija nota o que Devassina estava fazendo e ordena que a tenha em fogo na ponte para interrompê-la antes de concluir a volta. Ainda assim a princesa continua firme no percurso e antes que chegue nas chamas, Chivudu e Bahaladeva acabam derrubando a estátua de ouro com seus golpes e a cabeça do objeto destrói a ponte, servindo para que a mulher continue a travessia sem interrupções. A briga principal continua, até que Bahaladeva imobiliza o sobrinho, crava a mão dele no chão, quebra a armadura e tenta arrancar o coração do rapaz. Antes que ele consiga, Chivudu se liberta, depois derrama seu sangue sobre uma pedra sagrada e pega as correntes que eram usadas para prender sua mãe para derrotar o tio. Ao terminar de espancá-lo, Bahubali o prende na pina de gravetos que sua mãe tinha juntado, então ele pula para atacar Bahaladeva, que ao ver uma figura divina no céu aceita sua morte. Mas Bahubali o surpreende, errando de propósito o ataque, então eles acabam se encarando. E ela termina a volta pelo templo, assim devassina até a fogo em Bahaladeva e eles assistem o imperador queimar. Na cena final vemos a coroação de Mahendro Bahubali, as duas mães do rapaz o coroam e o rei então faz um discurso bem parecido com o de Sivigami e encerramos com a pedra de Shiva que Chivudu tinha colocado na Cachoeira. Fala galera o que vocês acharam desse vídeo sobre Bahubali 2 a conclusão? Me contem nos comentários e se você curte animes eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes. O resumindo animes, se você quiser dar uma conferida lá vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do resumindo filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau.